Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sim, hoje é dia de mostrar quem tem a melhor salsicha. Sejam muito bem-vindos a Salsas.io, Wars.io, que é um jogo de batalha de salsichas, velho. E isso aqui é muito legal, sério. Eu já joguei uma partidinha aqui e é o seguinte... Ai! Resumidamente, tem gente do mundo inteiro! Ah! Mais salsicha! Mais salsicha! Tonto! Gente, essa salsicha aqui, eu conheço. Não foge, não! Ai, 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 quase caiu. Calma. Resumidamente, tem que ficar correndo pela partida. Eu sou top, eu sou top. Salsicha já mudou aquela dança brava. Level 3, vambora. E é o seguinte, você vai correndo e tem várias coisas que podem matar a salsicha. Seu objetivo é chegar até a salsicha, soltar a mão... Ai, fila da... Ai! E é o Steve, gente, do Minecraft, hein, bonitinho. E quem chama Steve é o... Pirata David Jones. Ó, ó. E é o seguinte, quando você solta o botão, ou seja, você para de se movimentar, a sua salsicha dá essa cabeçada nas outras, certo? E quanto mais você mata, maior você fica, velho. Então, assim... Olha o tamanho da minha salsicha, jovens! Filha da mãe, cai aí. Desgrama. Desgrama. Essa aqui é uma salsicha cocô. Caralho. Vambora. Calma. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Relaxa. Vem. Salsicha. Meu amigo, que perigo. Ah, não morre, velho. Aí, morreu. Então é isso. Então você se movimenta, né? Você fica todo desequilibradão. É com um arrastar básico do dedola aqui. E aí, quando você solta o botão, a sua salsicha dá cabe a manter uma salsicha Hulk ali, velho. Você tá bem louco. Já foi o Hulk logo de cara. Vai que sai da... Me dá dor de cabeça. Oh! É salsicha Lebron? Caralho, é muito bom, velho. O jogo é muito bom, mano. Que da hora. Oh, vocês gostam de jogos I.O. ainda? Esses pontos I.O.? Esses dias eu joguei um... No, revive! No, eu odeio o Eds, velho. Ele tá me obrigando a ver o Eds pra eu reviver. Não faz isso. Ah, voltei do nada. Eu não tô pronto. Ai, eu não coloquei... Eu morri. Tudo bem, deu ruim. Vambora. Essa deu ruim. É porque eu quis voltar. Eu não sabia se eu tinha... Ai, que raiva. Sabia se a gravação tava certa. Ai, que raiva que eu tô de mim, velho. Ele voltou muito rápido, mano. Não morre, velho. Eita, aí morreu geral. Puta, e quem matou foi aquele ali, ó. A princesa ali, ó. Morre. Morre, caceta. Ai, ai, ai. Cai. Peguei. Vou pegar você agora. Vem. Então, se vocês gostam de jogar o Yo, aí, nesses dias eu joguei um joguinho de minhoca Yo, blá. Mano, muito, muito, muito bom, tá ligado? No meu tempo era mó ruim, cheio de legos, bagulho bugado, mano. Agora tá high level. Ah, velho, você tá me tirando, mano? Que o maluco me empurrou naquilo ali, velho. Ah, mano, eu não aguento esses Eds. Foi mais pra vocês, o Ed pula, né? Então, vamos lá. Ai! Olha onde ele já tá. Ah, agora eu te peguei, amigão. Cara, mas agora eu tô, assim, um pouco surpreso. Porque quando eu vi ponto Yo, eu pensei que era multiplayer isso. Não tá me parecendo multiplayer. Eu tô passando uma espécie de campanha, né? Agora eu virei uma banana, não mais uma salsicha. Ok. Caralho, agora eu fiquei até curioso. Será que... Fecha, meu. Deve ter um multiplayer. Será? Eu quero jogar multiplayer dessa bagaça. Eu quero ser o rei da salsicha mundial, mano. Vamos lá ver. Olha o mesmo, ó. Ó, vai tomar, vai tomar. Fia da mãe. Mas então, peraí. Vamos ver. Porque talvez eu esteja jogando single player. Não, talvez não. Com certeza eu tô jogando. Como é que eu faço? Ah, eu ainda não liberei a arena. É isso. Então acho que a gente tem que liberar a arena. Mas deixei de ser uma salsicha e uma banana. Eu não sei até onde eu gostei dessa minha transformação, sabe? De embutido pra fruta. Nossa, agora o bagulho ficou louco. Cai, desgrama. Vai, agora eu tô forte. Vai. Quanto mais a gente vai ficando, mais forte a gente fica, entendeu? Também tem isso. Nossa, tem que matar aquela banana antes dela crescer mais. Não, eu não vou conseguir fazer nada com ela. Nossa, aí foi muito bom. Vem, vocês agora. E vocês viram? A gente ganha amplitude de movimento quanto maior a gente fica, tá ligado? Então a gente tem uma... Mano, a gente vai ficando muito brabo, velho. Eu sou um bananão muito brabo, mano. Filha da mãe, cai. Ah, é porque talvez ele seja a last kill. Yeah! Vambora. Ok, eu preciso treinar um pouco mais aqui. Eu não sou muito bom no jogo ainda não. O que é pra avaliar o cacete? Tá chata, mano. Mas não libera aí a arena, velho. Eu quero jogar um multiplayer, mano. Ó, jogo disponível pra Android e iOS, pelo que eu pesquisei aqui rapidinho. Mas de novo, eu nunca tenho certeza. Então eu não consigo conferir aí se rodar no seu PC. Ele me pareceu bem otimizadinho, leve. Caracete, sai. 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 Sai, Coringa. Sai, Steve. Vai, eu vou matar logo três agora aqui. Vai. Você é da mãe, mano. Quando os caras sabem te empurrar é brabo, porque eles te batem e voltam a correr, sabe? E você fica rendido, mano. Oh yeah, baby. A tesourada na cara. Vambora. Ó, a dancinha. Uh, eu quero ver que horas vai liberar a arena. Vambora. Segue, segue o baile aí, mano. Enfim, esse é o jogo. A batalha da salsicha, tá ligado? E aí quanto mais você... Vai, filhão! Sai daqui. Tubarão. Eles são burrão, né? Ah, tem uma... Ó, vou jogar na serra. Na serra, na serra. Ai. Voa. Peguei. Peguei. Vai cair no triturador. Morram embutidos. Nossa. Já mandei logo os três ali na serra. Nheque, 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 nheque. Ó, me lembro daquele filme que eu nunca assisti o Festa da Salsicha. Vocês já viram? É um filme, mano. Uma animação com salsichas e tal. E, tipo, é mó bonitinho. Você pensa que é mó bagulho pra criança. Você parece que o bagulho é mó adulto, tá ligado? É várias piadinhas em quinta série rolando. É foda, né? Mas, enfim. É as piadinhas adultas e as piadinhas em quinta série. Que lógica, né? Aliás, esse vídeo aqui deve estar cheio das piadinhas, né, mano? E nenhuma delas foi intencional, viu, velho? Quer dizer, é um jogo que eu sou um bananão. É isso. Ou um bananão ou um salsichão. Falando nisso, eu vou virar salsichão acho que de novo, hein? Eu tenho skin do tubarão também. Olha, caralho, o Cocô quase me derrubou, velho. Cê tá bem logo, Cocô? Me respeita, mano. Nove kills com essa vitória. Oh, my! Ele vira uma skin de popstar. Eu acho que talvez agora. Não é possível que não vai liberar. Será que a arena ainda não tá liberada no game? Será que ele está, tipo, em fase beta? Eu queria muito jogar arena online, velho. Bom, a gente podia fazer, né, velho? Um clã de salsichão. E aí, a gente podia dar um nome, tipo, Pati Salsicharia. Cai, caceta. Ué, que eu tô brabo. Eu tô brabo. Só cai, só. Só cai, ô fião. Vai, salsichinha. Vai, salsichinha. Tá viva. Agora foi. Cara, é muito bom, né, mano? A mecânica do jogo é simples, mas é boa pra cacete. Ele é o jogo que se você levar a sério, você vai te ultar, né? Ah, agora sim. A arena está aberto. Agora o bagulho vai ficar louco. Estou eu, o Pablo e o Rafael aqui. Rafael é o player. Achei o player. O Pablo é o outro player. Cai, Miguel. Ai, 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 a lâmina. Tô gode, tô gode, tô gode no joguinho. Ninguém me segura. Caralho, moleque, o Pablo tá comendo, mano. Sai daqui, sai daqui. É muito legal isso, mano. Sai, Clark. Ai, aqui novo serra. Cara, esse meio aqui é muito seguro pra mim. Eu vou tentar... Ai. Derrubei. Nossa, que injusto, velho. Nossa, agora que eu vi que ali fica o top 3, mano. Tem uma galera. Isso aqui é tudo player, mano. Isso é tudo player. Que injusto, velho. Acabou na hora que eu não tava pronto. Não, não vou ser Steve, não. Eu gosto da banana. Arena, velho. Arena que é da hora, mano. É uma galera, mano. Tem uma galera gigante jogando. E aí você vai só mantendo ali o top 3, entendeu? Mano, mas aqui é meu pico, hein, velho. Aqui eu vou falar pra vocês o que que eu tenho. Eu acho que talvez no meio tem uns bots, sabe? Tipo, deve ter uns bots e uns players, assim. Tem uns que se movimentam bem pra caramba. Moleque, eu tô gigante, gigante. Eu sou um bananão daqueles, meu irmão. Que isso, velho? Eu tô rodando a banana louca aqui. Esse é o ataque do pirocóptero, velho. Você tá bem louco? Vai morrer todo mundo nessa bagaça. Agora vai. Nossa, moleque. Eu sou muito... Ah, não. Caralho, que injusto, irmão. Roda o banana. Ah, eu me matei, velho. Que imbecil, mano. Ai, sai. O quê? Ah, mano. Sério, esse jogo é muito errado, tio. Ah, mano. Esse jogo é muito errado, velho. É muito difícil ser o primeiro da arena, mano. Na moral. Vamos mais uma. Não, não vou inquietar, não, mano. Você tá maluco? Eu tô indo mó bem, velho. Aí tem hora que o bagulho só me mata. Ó, tem uns que são tontão. Então eu acho que esses aí talvez sejam um bot. Olha o Mike tonto, mesmo. Às vezes tem também, né? Os caras são muito loucos, mano. Meterem a esquina do Trump ali na salsicha. Vambora. Tô arrega... Ó, mano. Eu começo arregaçando, velho. Aí chega... Mano, sempre vem o maluquinho do fogo. Sério. Nossa, esse mitil tá muito, mano. Nossa, receba. Nossa, recebam. 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 Nossa, agora eu vou aqui acabar com a vida desses malucos, velho. Vem, bobão. Vai, bobão. Moleque, eu tô big giant, mano. É a maior banana que você já viu, irmão. Isso que era pra ser um salsichão. Caiu na água, bobão. Você vai embora também. Vai cair no triturador aí, ó. Ó, ó. Trouxa. Moleque, eu tô saindo distribuindo bananada na galera. Filha da mãe. Olha, ele roubou o meu taman... Mentira. Eu tô muito puto, mano. No último segundo ele me matou, velho. Não. E aí eu cliquei pra jogar o mapa. Eu queria jogar a arena. Minha nossa, eu tô uma banana muito louca. Não é muito bom isso. Sério, mano. Ai, caralho. Só na bananada, viu, gente. Vocês estão malucos. Cai, cai. Filha da mãe, velho. Eu tô morrendo pros botes, velho. Ô, eu sou uma banana muito da incompetente. Não, revive não, que essa foi terrível. Vai, pra fechar a saideira, vamos na arena. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se inscrever. Lembrando, Patife Mobile Super Online aí. O bagulho é louco. Certo, rapazes? Espero que vocês gostem. Espero que vocês apoiem aí. Lembrando que toda noite aí nada muda no Rainbowzinho. Toda noite tem um Rainbowzinho rolando. Daquele jeito que vocês curtem tanto. Morre, filha da mãe. Jogando no bisturi, você não morre. Cai, Hulk. Cai, Rosa. Cai. A Rosa aqui é player, velho. É muito boa a Rosa. Derrubei o Tony. Eu tenho que tá gigante. Tô gigante. Sai, desgrama. Filha da mãe, velho. Ele ficou rodando. Moleque, tem um que tá gigante. Vamos pegar esse bagulho que tá gigante aqui. Peguei. Peguei. Sou o primeiro nessa bagaça. Vamos embora, moleque. Quando eles estão com o pirocóptero assim, não dá pra se aproximar, não. Senão a gente morre de bacilo. Eu tô o líder dessa bagaça. Vambora, garoto. A gente vai acabar com esse ranking aí. Fiquei primeiro 17 que os difícil, velho. Gostou do jogo da banana? Deixa a sua banana, seu like no vídeo. E é nóis. Muito obrigado. Tamo junto. Todo dia é hora do almoço. Joguinho aí. Mobile top. A noite. Rainbowzinho pra galera. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima aí. Tchau.